Canal Dublo imitando a apresentar E ninguém cala esse chororô Este vídeo é patrocinado por Lance Premium Entre no melhor grupo esportivo do Brasil E aprenda a lucrar somente com o seu celular Aproveite a oferta especial de 60% de desconto Não perca tempo, link na descrição Eu te disse que não queria mais ver jogo do Botafogo Os botafoguenses estão tão envergonhados Que estão tudo escondido debaixo da cama E eles começaram atacando o Chicó Uns ataquezinhos chibata igual o time Agora esse lance foi curioso Falta de ataque do Corinthians Mas não foi no jogador que caiu Que achou que tinha sido nele Mas quem atrapalhou ele foi o companheiro de time Eu não entendi nada que ele falou O Corinthians continuou pressionando e encurralando o Foguinho Até que veio a melhor chance do ICM rebaixado E o Caba faz um negócio desse Ele conseguiu foi quebrar o placar eletrônico É, gordinho, o negócio tá ruim pro teu lado Mais outro bom ataque do Foguinho E mais uma vez O jogador quebrou a bola com a moleira E como diz o velho deitado Quem não faz, leva peia Casares, um a zero o Corinthians Mancini feliz da vida Dessa vez ele nem peidou E o Corinthians só pressionando e deixando o Cavalheiro Mais tonto que Zaru e brincando de cabra cega Eu acho que dessa vez quem peidou foi auxiliar, Chicó Pro segundo tempo o gordinho botou Calu Esse é aquele que jogava na Azuropa? Esse mesmo, João Mas o pior é que não mudou nada não Só dava a Corinthians E esse lance, Chicó? A bola bateu na verruga do cotovelo do jogador Mas o juiz não deu nada Outra boa chance pro Foguinho e... O goleirão tava esperto E agora, Chicó? Gol anulado Mas tava impedido mesmo, João Olha como o Corinthians é gaiato Disseram que tava na mesma linha Olha essa porrada no travessão Pois é, até que o Corinthians fecha a conta E passa a régua fazendo o segundo E deixando a estrela solitária mais perdida Que cachorro em procissão Deixe seu like, se inscreva no canal E compartilha com a galera